Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, sou médico, sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui sobre a valeriana. Nós gravamos um vídeo falando sobre remédios para dormir e por um acaso a valeriana ficou de fora. Várias pessoas aí no canal mandaram mensagem e falaram, doutor, e a valeriana? Vamos falar sobre ela hoje. A valeriana também ela é mais usada com a valeriana com o lúpulo, tá bom? Então existe um remédio, vou colocar o nome aqui, é um remédio natural, ele é prescrito normalmente com orientação médica, tá bom? É o remileve. O remileve, ele tem a valeriana e o lúpulo junto. Um potencializa o outro. A valeriana é usada como ansiolítico, como sedativo desde antes de Cristo. Hipócrates, Galeno, esses médicos lá da antiguidade já prescreviam a valeriana que é uma plantinha usada para esse fim, tá? Então ela tem uma sedação leve, um relaxamento e uma diminuição de ansiedade, tá? Muitas das pessoas não dormem porque são ansiosas. Como essa planta ela induz um relaxamento e uma diminuição da ansiedade, a pessoa acaba dormindo, tá bom? O ideal é tomar já umas duas horas antes de ir dormir, que você vai relaxando, vai ficando tranquilo, tá? Eu uso muito, eu costumo prescrever para os meus pacientes, a valeriana junto com algum outro ansiolítico, né? Então, ou junto com o indutor de sono. Aquelas pessoas que são, só tem uma quadro leve, ela pode usar somente a valeriana. Aquela pessoa tem uma insônia muito crônica, a gente dá valeriana antes e depois, na hora de dormir, usa o indutor de sono. Então, ela pode ser usada tanto sozinha quanto associada. Doutor, mas e a valeriana simples que eu compro na farmácia, ela funciona? Funciona sim, gente. E se eu usar o extrato de valeriana? É um quadro mais leve, mas assim como o chá de maracujá também pode funcionar, tá bom? Para algumas pessoas isso funciona muito bem. Gostou desse vídeo? Conhece alguém que é ansioso para dormir? Consegue alguém que tem insônia? Conhece alguém que não consegue dormir e que precisa tomar um chazinho para dormir? Um remédio natural para dormir? A valeriana pode ser uma ótima dica. Um abraço, fiquem com Deus!